Música 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 Cuidado! Porra! Que foi aquele acessão lá no enxador? Poxa, a porta se abriu, meu irmão! Minha capa! Ih, estra! Apaguei a vela do sangue! Cuidado! 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 Edmundo! Você é pastor, Edmundo! É Edmundo! Edmundo! Vou brincar com duas religiões, Edmundo! A igreja é dinheiro, Edmundo! Peraí, Edmundo! Peraí, Edmundo! Edmundo! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Você tem que estar andando sem guia! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá na morro, velho! Me dá na morro, velho! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Como é que dá rapaz? Rapaz? Caralho Daqui a pouco tem um rapaz aí pra se curar e eu vim aqui na minha cabeça É pô, acho que tem deficiência Fala Apo... Apoi Ola Você dormindo? Você é maluco? Não dormindo, véi. Qual foi que ele tá aí, seu puto? Só ele vou virar. Ele me pegou, pô. Ele me pegou, pô. Ele me pegou, pô. Ele até falou. Lorde? Pô, foi aí, Lorde, véi. Qual foi? Você não viu o Lorde aí, não, véi? Eu quero ver ele, pô. Pegar ele, pô. Vou dar uns pouponetes montidos. Pegar, Lorde? Se quiser pegar, nós pega, ô, seu puto. É, sim. E aí? Vamos pegar, vamos pegar. Lorde pegou a galinha na entrada, falou que era pra levar no veterinário. Ela é branco, ela é branco. Qual foi? Pode pegar, Lorde. Vamos pegar, bonito. Qual foi o seu puto que você tomou? Ele ficou de burra, véi. Como é seu nome? Meu nome é Furica, véi. Ou ele chama de cara de cavalo. Não, cara de cavalo não. Ele chama de cu. Furicu. Furicu? Cu. Sim, véi. Vamos fazer a missão lá na casa de Lorde, pô. Você vai ser infiltrado, tá ligado? Eu tenho a checa a mãe de Lorde, véi. Oxe, eu também tenho, pô. Ela mandou um nude pra mim lá, pô. Não, não. O peito frio. Todo mundo diz que ela tinha checa todo mundo, mas ela tinha checa o pai aqui, você tá ligado? Tá bom, já quero ter checa com você, véi. Chega lá, pô. Na casa dele. Faz a missão pra que eles tenham saber, tá ligado? Se você quiser eu posso ficar até um merlar. É, pô. Chega lá foi o maior estaleraço. Tá ligado? Posso mesmo? Estalera tudo, pô. Vou deixar o merlar do braço. Tá ligado? Pô, pega e usa um cadiz de coio aí. É sim, véi. Música É. É. O pastor. É, mudo, mano. Bora aí. Deixa eu fazer caia. Me dá até empate o ferrado. Ah, a vida é o dinheiro! Ah, 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 ah. Diga, meu irmão. Ah, é dói. Ah, que é de focita! Cadê o rapazoso aqui, Vida? Pelo amor de deus! Ei, Vida! Ei, Vida! O que é que você quer, véi? Eu vi que eu trouxe o seu pastor! Como é que você não é? Meu nome é Jacó! Jacó Berlinha, né? É eu mesmo! Eu tô ligando, Jacó! Entenda aí, pô! Eu não lixo pra bullying, não! Eu não lixo não é pra bullying, não! Eu não lixo não é pra bullying, não! Agora você vai, véi! Onde você vai, véi? Eu vou botar você pra rua! Já me achei no lixo e já bota você lá de novo! Vida, Vida! Ah! Que isso tá queimbra! É que a coisa não dá queimbra, porque dá queimbra aqui! Tá terminando! Não precisa aí, você tá terminando! Tá terminando! É, pô! Eu tava sonhando, é que eu tava correndo! Tá correndo? Eu quero de coisa! Eu quero de coisa maluca! Eu quero de coisa maluca! Corre da trás de mim! É! Ah, beijão fifa, canta pra descer, nunca mais falei mal na minha canta creva. É que não pode ficar chonel no terreiro, nunca deu dinheiro. É dinheiro lá, não, calcinha no chão. Isso aí. Ah, agora cura aqui a perna, cura a perna e logo vai. Aí, porque é a sua primeira consulta, tá ligado assim. Você vai curar logo aqui, pô? Depois. Depois como? Depois. Eu já paguei. Depois. Não gostei. Ah, o quê? Fica, mas vai ficar aí. Você manda te ver se quiser. Quando é que vem eu vejo, então. Você vai, capenga. É isso aí, Vitor. Eu estourava ele, mas eu fui embora aqui. A Lordânia, cachorra, me dê um pouquinho de água e eu vou... E aí, Fureco? Oxe, é você que tá aí? Sou eu, minha tia. Será que você quer aqui? Ah, meu Deus, é tanto homem que vem aqui que eu até me confundo a ver. Ah, não mudou nada. Essa água aqui eu não vou nem beber. Ah, mãe, aquela jogueira. Ah, é frio, é frio, é frio, eu gostei. Oxe, minha tia, minha vinha é cachorro, não. Quer mais não? Deixa eu passar o tempo aqui, minha tia. Cocinhando. Passar o tempo aqui em casa, filho. Ah, ai. A barra de mim lá na cama. E aí? É lá, 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 é meu filho. Por que não é meu namorado, não? E aí, vem aqui, ah? Mas vai tirando a roupa aí, meu amor, que eu tô chegando já. Só que irá, né, Fureco? Ah, como eu tô hoje. Ah, Fureco. Peguei um computador que parece o livro, todo mal. Eu tô indo já. Tchau, tchau.